E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje galera, eu vou trazer aqui um aviso bem rápido galera É que eu decidi criar uma team galera, como assim uma time galera? Eu decidi criar um time, tá ligado? Pra tipo, eu e todos os meus inscritos Que querem gravar comigo, querem participar É, poder gravar, como assim poder gravar galera? Eu vou criar um canal chamado CasaCraft E como vai funcionar esse canal gente? Vai funcionar da seguinte maneira É, vai ser assim, vai ser tipo, vários membros Eu acho que 6 membros né Matheus? Matheus tá aqui comigo? Isso mesmo Vai ser 6 membros ou 5 que vai participar E como você vai fazer pra poder participar galera? Mano, é muito e muito simples galera, é muito simples mesmo É, você manda o seu canal aí na descrição, fala Eu quero participar Que eu, o Matheus e o Paulo vamos pegar e analisar o seu canal E vamos fazer assim Vai ser um canal que vai ser focado em jogos Minecraft, Fortnite, o jogo que você gravar E vai ser muito simples galera, por quê? Por que eu tô fazendo isso? Porque mano, eu, querendo ou não, tenho uma pequena influência galera E tem muitas pessoas que tipo, tem muito conteúdo bom Tem vídeo bom, mas não tem o reconhecimento merecido E eu quero ajudar essas pessoas, sabe? Então eu resolvi criar esse canal Pra meio que crescer o nome dessas pessoas E querendo ou não, também vai crescer um pouco do meu Vai ser um ajudando o outro E como vai funcionar o canal galera? Vou dar tipo, um pequeno exemplo, vai? Vai ser vídeo de segunda, quarta e sexta Aí vai Segunda sai um vídeo meu Eu coloco lá Jogando Scarross No Hypixel Crazy 1007 Aí quarta sai um vídeo do... Do Matheus Aí o Matheus coloca lá Jogando Among Us É, Matheus Aí vai, sexta sai um vídeo do Paulo Aí o Paulo coloca lá É, momentos Fortnite Losted Entendeu? Tipo assim Aí na descrição vai ter todos os participantes Quem tá fazendo... Quem participa do canal Quem faz o thumbnail E etc Aí vai ser basicamente assim Eu quero tipo, fazer aqui É... Segunda, quarta e sexta Vídeos na segunda Quarta e na sexta De pessoas diferentes E sábado Eu tentar fazer uma live stream lá É... Eu acho que desse jeito É a melhor maneira de funcionar É uma maneira que todo mundo vai conseguir participar E é uma maneira que vai ser legal Onde vai poder crescer o nome Tipo de todas as pessoas De uma vez só E ajudando O que que você acha, Matheus? Galerinha, agora eu vou dar aqui minha opinião Eu gostei muito da ideia Tipo assim Vai ajudar muitas pessoas Vamos dizer assim O Cruze vai ser O nosso fornecedor Aí vai ter as empresas guarda-chuva Pra quem não sabe o que é uma empresa guarda-chuva É uma... Apiliada Isso Aí, cada uma vai poder Vai poder... Vai... Como eu posso dizer? Gente, eu não tenho calteiro pra isso É... Tem tudo improvisado, galera Exatamente Nós vai poder... Crescer O Cruze é ajudando a gente Nós vai criar esse canal E nós vai podendo crescer Sim, é uma forma onde eu vou ajudar E vocês também vão me ajudar Porque querendo ou não Vou dar um exemplo Vai ter o público que gosta do Paulo Vai Ao público do Paulo Automaticamente Pode... Alguns, pelo menos pelos cálculos que eu fiz Pelo menos 30% do público do Paulo Vai acabar se apegando a mim Pelo menos 30% do meu público Vai se apegar ao Matheus E vice-versa, galera Porque é uma conta de matemática muito simples Eu andei pensando E pensando Eu conversei com o Matheus Então, tipo, é uma maneira, galera De ajudar pessoas que tem canal, sabe? Tipo, aí você vai poder divulgar o seu canal lá Pessoas que, tipo, tem um conteúdo muito bom E não tem reconhecimento, tá ligado? Porque vai ser uma forma de eu ajudar essas pessoas E essas pessoas também, aos poucos, poder contribuir Então todo mundo vai se ajudando Eu já arrumei Thumb Maker pra esse canal É... Eu vou fazer um curso básico de edição Vou ensinar pra eles um curso básico Pra todo mundo... Pra todos os participantes do canal Eu vou ensinar um curso básico Então, tipo, ele vai fazer várias e várias coisas Onde todo mundo vai se ajudar, entendeu? Todo mundo vai se ajudar E vai ser assim que vai funcionar o canal Beleza, galera? Então, tipo, o Paulo não tá aqui hoje Mas ele também é um dos membros Ele é um dos fundadores Porque ele também ajudou Vai analisar E cada um vai poder participar, tá ligado? Tipo, é uma maneira de vocês que tem canal E quer muito crescer, tá ligado? Quer... Tem uma ajuda, um impulso É a sua chance agora Tipo, você comenta aqui Analisa meu canal E eu, o Matheus e o Paulo Vamos, tipo, sentar Analisar Vamos conversar com vocês E etc, entendeu? E se o seu canal não for selecionado Galera, não fiquem tristes E continue tentando Porque mais pra frente Você vai poder ser selecionado A participar de um vídeo Tipo, não vai ter só seis pessoas Vai ser as seis principais, sabe? Mas dessas seis principais Provavelmente vai... Vou dar um exemplo Se a gente começar a lançar vídeo todos os dias Pode ter mais pessoas E você pode ser uma dessas pessoas Que vai lançar o vídeo, entendeu? É uma maneira muito legal, galera Tipo, de todo mundo se ajudar É, isso aí Então, tem alguma coisa pra falar também, Matheus? É, galerinha Mais ou menos isso Como vai funcionar Eu acho a ideia muito boa Eu acho que vai dar certo É, eu espero, né? Vou me esforçar de tudo pra dar certo Vou fazer umas correrias aí Tá ligado? Então, tipo Mano, eu vou fazer de tudo Tudo, tudo mesmo, galera Tudo Vou tentar pegar um servidor pra todos Todo mundo que for selecionado Fazer uma série survival junto Vai Gravar junto É uma coisa, galera Porque, mano Ninguém Nenhum ser humano consegue Ficar sozinho, cara Você precisa de alguém Em algum momento da sua vida Você vai precisar de alguém, galera Então, mano Sozinho, assim, é muito raro, galera Você sempre vai precisar Você precisa da sua mãe e do seu pai Quando você crescer Você vai precisar Vai, de um Da sua esposa Ou do seu marido Então, você nunca vai ser sozinho, galera Nunca, mano Você sempre vai precisar da ajuda de alguém E essa é a hora Que você vai receber a sua ajuda Sim, galerinha Eu concordo com o Crazy Então E todos vocês, galera É um vídeo meio simples, assim De explicação Mas todos vocês Todos vocês mesmo Que Vão querer participar, mano É Só você comentar aí Os requisitos Não tem, tipo, muito requisito É, tipo Você tem um vídeo bom Bem editado Tipo, com musiquinha de fundo Essas coisas Coloque a Thumbnails Nos vídeos Todo mundo vai começar A colocar Thumbnails Eu já até forneci Thumbmaker pra isso E tem um áudio bom, galera Você tem que ter um áudio bom E uma imagem boa Que é o princípio De todo vídeo, né, mano Porque, mano Uma das dicas Que eu sempre dou Pra todo mundo Que me pergunta Como o meu canal Ganhou, tipo, praticamente Mil inscritos E um mês Eu sempre falo, galera Mano Áudio bom E imagem boa, véi Porque fica uma coisa agradável De se assistir De se ouvir É uma coisa que o público Se apega E sempre sejam animados, galera Vocês tem que ser muito animados E agitados, véi Porque o povo vai gostar de você Mais alguma coisa É, isso mesmo Então, você tem mais algum recado aí, Matheus? Eu acho que é só Por enquanto Então, galerinha Ó Eu vou Criar o canal já Eu vou deixar aqui na descrição Vocês se inscrevam E quem quiser participar desse canal Se é analisado Manda aí nos comentários Por favor Me analisem Que qualquer coisa Até eu analiso O Paulo Tipo, não vai ser O mais rápido possível O mais rápido possível Então, galera Eu desejo uma boa sorte A todos vocês Se vocês não conseguirem A primeira vez Não fiquem chateados Porque se eu lançar vídeo Todos os dias Vocês vão aparecer Pelo menos uma vez Se se esforçar, galera Então, galerinha Talvez eu poste um vídeo lá Depois explicando um pouco melhor Como vai funcionar Não sei Então Pode ser, então Até pode ser Matheus explica melhor que eu Não explico, não Mas é isso aí, rapaziadinha Eu vou deixar esse vídeo ativo Só nesse final de semana Depois eu apago Então, eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreva-se no canal do Crazy No canal que vai estar aí na descrição E tamo junto Família, é nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho